Bom dia pessoal, tudo bem? Estou editando mais um vídeo para o canal e o vídeo já está pronto e vocês vão acompanhar agora como que ficou a gravação que o Joel fez o Joel é um amigo tem um canal grande aí Vambora Viver, Vambora Viver esse é o nome do canal dele e ele fez uma gravação da minha Kombi é um tour, um simples tour de uma forma bem rápida, prática um vídeo que ele fez mais focado no teto da minha Kombi que é um teto diferente, é um teto simples que vai ser mostrado nesse episódio a funcionalidade desse teto aqui vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo e essa gravação que ele fez da minha Kombi agora para você assistir valendo é isso aí gente sejam bem vindos a Kombi Lua que tem vista para a Lua para dormir de noite eu vou abrir aqui a porta vou apresentar aqui a casa o tour é coisa bem simples a gente tem cinto tem que ter né mil e uma utilidades mil e uma utilidades aqui temos a cozinha que sai para fora e aí tem a o encanamento que é simples levar para envasiar o encanamento que é simples eu coloquei o encanamento aqui porque é outra Kombi eu deixava embaixo um baldinho é prático né sempre atropelava o balde e aqui não esqueço o máximo que já aconteceu é vazar água por tudo aqui faz parte é isso aqui temos a cozinha a cozinha com a geladeira que fica aqui é uma posição diferente eu nunca vi geladeira numa Kombi nessa posição aí bem diferente é o fogão que fica aqui que aí eu fiz um baú para guardar alimento um baú fundo e longo né e tem outro baú um lugar para guardar coisas de limpeza outro baú vazio por enquanto é aí as funções aqui de sentar na cozinha né que é o burro das coisas aqui aí tiro aqui tudo dobrável assim jogável também né não só dobrável e aí eu consigo sentar aqui na cozinha virada pela e quando eu fecho a porta a pia vem e eu tenho um grande balcão em L mas se eu preciso de um espaço ainda maior eu tenho uma mesa que eu coloco aqui bacana o balcão né o balcão se eu quiser colocar a mesa aqui eu coloco a mesa aqui também ela encaixa em vários lugares ela também é a porta que é mais para esconder a bagunça quando chega a visita mas quando eu vou comer minhas refeições comer minhas refeições eu simplesmente coloco meu prato aqui meu computador também para trabalhar né e gosto muito dessa altura então a regulagem da altura da mesa é isso aí quando eu quero uma mesa mais baixa eu ponho uma almofada sou e essa é a cozinha a cozinha inclusive eu posso usar ela lá fora e como a pia sai para fora o fogão também sai para fora tá aí eu consigo dar a volta e colocar lá fiz uma coisa que possa sair para mim ver as estrelas né dá para fazer ali os sisteminhas né de ficar fixo mas eu achei legal ver as estrelas e aí fica esse buraco ali né que eu cortei e se quiser fazer um palco aqui eu faço um palco aqui é como um canto né aí dá para fazer um palco e aí galera como que fica aqui ó sem o teto olha lá é porque aí eu pretendo fazer aqui um sobradinho ainda né um deck sim aí fica legal subir por aqui também e esse teto eu cortei que aí fica prático para mim trabalhar na cozinha né eu vou falar o que é relacionado a esse teto isso vai ter relacionado a utilização aqui da pia de pé ele também é relacionado a tomar banho de pé com o banheiro que fica lá dentro do banco né aí abre aqui caixa de mochila aqui banha capa sim também de pé também sou nessa hora eu tenho que colocar umas capas aqui para ver se o pessoal vem aqui do lado não tem problema não é essa é outra funcionalidade e para fechar só entrar lá para mostrar peraí para fechar o teto aí é só fechar mesmo tem vários jeitos de utilização aqui o jeito de utilização é fechar dá para deixar só uma brechinha para sair a fumaça do fogão legal porque é o seguinte deixa eu te contar porque esse teto aqui para você entender o porquê esse teto aqui a pessoa fala corta com corta com é como ideia aí para sair a fumaça do fogão porque a clara boia tem um preço eu pensei eu vou cortar o tacão é barato não gasto nem duzentos de madeira sim com certeza cortar de graça porque é só tacar a máquina lá e você corta de graça não gasta para cortar não sei o que você queira pagar alguém para cortar e o travamento dele onde é o travamento tem a colher aqui por enquanto por enquanto a chave de fenda está com a colher aqui pronto aí está mais ou menos mas o vento neve só se eu tiver com as janelas abertas o vento vai forçar porque na primeira Kombi que também era um teto desse na rodovia deu um pé de vento que levou duzentos metros embora ficou sem o teto mas eu fui buscar e estava no temporal essa hora aí pensando nisso eu pensei tem que fazer as travas aí nesse terceiro nesse terceiro projeto aqui aí eu realmente estou elaborando mas vai ser um ganchinho de travar assim de pressão é um problema como construção comecei a fazer ela esse mês bacana mas está show mas aí se eu quiser usar ela ai tirou destravou se eu quiser usar ela de assim que nem eu pensar se eu quiser usar ela de assim tem várias opções tem vários jeitos se quiser ficar em pé também segurando ela também dá certo é de repente depois faz uma adaptação para ela ficar toda para cima aí fica um lugar para pôr coisas em cima sem cair em cima da conta vai pegando solzinho nas cobertas esse aqui é o modo arquitetura é isso que é arquitetônico é um teto de madeira mas assim eu pretendo colocar a resina de fibra por baixo dela por cima fica madeira porque eu penso assim quando eu tinha o teto quadrado de fibra inteiro da combi anterior a combi sol aí tipo chama muita atenção de madeira as pessoas é simplesinho não gastou dinheiro assim pelo menos eu me sinto mais seguro fica mais rústico nessa forma mais rústica entendi principalmente se deixar a combi ferrujar deixar velha aí o pessoal olha assim não é uma combi velha é uma combi velha tema oculto da cozinha é isso aqui botijão aqui atrás e a geladeira por enquanto está perto mas ainda penso em fazer as modificações aqui para não ficar tão perto mas eu pensei assim por causa dos vãos que tem os vãos né você olha assim então o calor do motor da geladeira tem um ar fresco aqui para trocar o ar né sim e como é o motor fica aqui que é a tampa de acesso aqui também então o calor do motor fica separado da casa isso é muito funcional nesse armário aqui que guarda coisas e essas cordinhas aqui para que é é varal aqui é um lugar de secar roupa eu deixo as roupas secar daqui e fica separado da casa roupa e pega o ar da geladeira pega o ar da geladeira quando você está andando com o carro também o calor também ajuda porque antigamente a gente secava roupa apenas atrás da geladeira né você já tem uma secadora de roupa já foi isso que eu pensei atrás da geladeira o motor esquenta então é o lugar ideal para secar roupa com certeza então o varal já fica aqui eu estou com uma roupa aqui ó já tem um minutinho aí pôr um grande dólar aí vai secando só que ele não tem que fazer uma gradinha de proteção para não pegar fogo da roupa aí ó sim show agora esse foi o lado oculto da cozinha da cozinha do lado tem os banheiros banheiros o chuveiro é esse aqui né esse aqui é o chuveiro a mesma água da pia você usa para ducha isso a mesma torneira inclusive a ducha tem um pedazinho para sair a água é bem muito prático assim e do lado aqui tem o porta-pote porque quando a cama está montada você usa o porta-pote de noite você tem que desmontar a cama você está do lado que quiser da cama na hora que quiser né eu vi que é diferente muito diferente agora o que eu vi diferente foi essa ali na frente depois você mostra né isso agora daqui ainda aqui para lá você vê as funções dessa sala você vê que é uma sala grande vamos lá por enquanto aqui está com mochilas mas é um lugar que vai ser para tomar banho aí você vai fazer isolamento né isolamento do lado bateria estacionária que fica ali atrás bacana e agora ali do lado o guarda-roupa sabe o guarda-roupa gigante acho que é isso que as mulheres devem saber também quando é muita roupa sabe que é o tamanho do guarda-roupa que é o guarda-roupa que você leva o guarda-roupa quando você quiser ah legal você tira ele daí dá para escolher o que vai vestir é toma banho aqui do lado do guarda-roupa aí cabe duas caixas grandes agora lá na frente aqui do lado a cama o sistema de câmbio que essa cama tem dois metros e quarenta de comprimento que é essa aqui tá no modo cama de criança mas aí não muda o melhor jeito é tirar tudo assim do pé vai tirando de perto vai tirando esse banco aqui eu cortei a divisória da Kombi e ele muda no mínimo quatro funções mas tem uma quinta função a função é estender a cama até o final a outra função é eu dobrar isso aqui para cá aqui dentro é um grande baú eu dobrar isso aqui para cá e puxa aí puxa e beleza tá feito o banco para dirigir né abre ali aqui tá o modo viagem modo viagem põe as espumas aqui modo viagem mas também tem o modo sala normal que é isso daqui abre aqui parece como aqui fica uma costa para encostar sim tem o modo mesa põe a trava né por baixo lá e fica a mesa beleza e esse buraco aqui é tanto para passar ali pelo lado do volante como também é para situação quando eu estou em um banco aqui e eu estou fazendo comida e eu falo eu quero descansar fazer comida eu tenho lugar para o meu pé entendi tem lugar para o pé também bacana encaixe para o pé para caber o seu comprimento exatamente aí sai para o volante e para o pé então o projeto de uma casa pequena tem que ter pelo menos no mínimo duas funções cada móvel para você ter um grande aproveitamento é otimizar o espaço otimizar o espaço este é um projeto simplificado muito bacana parabéns obrigado muito show mesmo e aqui galera olha a parte de cima olha isso daqui olha tudo isso aberto eu dormo olhando para eu gosto de ficar olhando para a lua aí eu durmo olhando para a lua inclusive tem uma lua agora mas eu fico ali olhando para a lua dormindo é um ar fresco mas também tem um ar fresco lá do climatizador que refresca bem em cima da cabeça isso aqui também que ajuda bastante e aqui se quiser acordar também e já te tomar o sol sem abrir a Kombi já dá né já dá para tomar o sol não precisa nem de sunga sabe o que é legal disso aqui que é assim quando a Kombi está toda fechada as cortinas todas as portas fechadas eu tenho a privacidade sim eu tenho a privacidade de espiar como que está a situação em volta de mim né como se fosse uma guarita de guarda de segurança tudo bonitinho mas ninguém está te vendo aqui trabalha na sua casa a sua comida a fumaça do fogão sai fica privativo né você pode fritar o que quiser que a fumaça vai embora é isso aí então galera vocês viram aí um projeto funcional simples mas funcional Juliano aqui segue nas redes sociais lá no Instagram e também no Youtube logo logo ele vai mostrar tudo o que ele fez aqui os detalhes mostra também muitas imagens você trabalha com sim eu trabalho com vídeo então eu procuro fazer os vídeos bem dinâmicos para ficar bem gostoso de assistir do jeito que vê mesmo do jeito que a gente pensa e faz sim aí como troca o canal Juliano Alge com o J aí você já encontra na hora com certeza e vou falar para vocês os vídeos dele são fantásticos de verdade vai lá assistir que vale a pena e agora vocês não deixem de deixar nos comentários se ele parece ou não com salsicha do Scooby o Scooby aí 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 o Scooby ele inventou esse apelido para mim hoje para ficar registrado aqui esse vídeo que esse apelido foi inventado aí eu vou pensar na ideia quem sabe daqui um pouco não tem um cachorrinho do seu lado quem sabe valeu Juliano é que seja de penúncia né valeu abraço abraço tchau tchau tchau